Música Torneira Azul representando a equipe Alemão Fight Lucas Feroz Torneira Azul Torneira Azul Torneira Azul E seu adversário, o corner vermelho, da equipe Cicero Team, Otávio Mendyk. E seu adversário, o corner vermelho, da equipe Cicero Team, Otávio Mendyk. E seu adversário, o corner vermelho, da equipe Cicero Team, Otávio Mendyk. E seu adversário, o corner vermelho, da equipe Cicero Team, Otávio Mendyk. E seu adversário, o corner vermelho, da equipe Cicero Team, Otávio Mendyk. E seu adversário, o corner vermelho, da equipe Cicero Team, Otávio Mendyk. E seu adversário, o corner vermelho, da equipe Cicero Team, Otávio Mendyk. E seu adversário, o corner vermelho, da equipe Cicero Team, Otávio Mendyk. E seu adversário, o corner vermelho, da equipe Cicero Team, Otávio Mendyk. E quem ia sentar, pra quem ia nas cadeiras puder assistir, por favor, beleza? Quem tiver aí na frente das cadeiras, senta aí, por favor, melhorar pra galera assistir aí. Se bora. Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, 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 boa! 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 Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Obrigado. 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 Senhoras e senhores, por decisão, o grande milagre da vitória é a vitória. Senhoras e senhores, Senhoras e senhores. 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 Senhoras e senhores.